Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo vai ser sobre as minhas últimas comprinhas. Antes de passarmos ao vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal, deixar like e se quiser podem seguir-me nas redes sociais. Então agora passando às comprinhas. Na Zara, na Zara comprei esta saia, esta saia preta sem imitação de pele, ela tem esta textura aqui à frente, que eu achei super gira, assim estas riscas, atrás não tem, atrás é lisa, mas eu achei super, super gira e vai ficar com uns looks muito chirosos, acho umas camisas brancas, não sei o valor dela porque ela está sem etiqueta, mas acho que foi à volta de vinte e poucos euros. Na Zara também comprei esta camisa, ela dá um bocadinho marrotada, para ir assim. Esta camisa é assim, é mais larga, é daquelas assim, oversized, nesta imitação de, não sei o que é isto, de Sting, talvez, ela custou R$29,95, já estou a pensar em usá-la assim com os braletes por baixo, achei super, super engraçada, já andava algum tempo à procura de uma camisa deste género e encontrei esta, eu até acho que eles têm mais cores na Zara. Continuando na Zara, comprei umas calças brancas, assim mais, mais largas, são estas. Elas são largas, todas elas largas, até cá abaixo. Elas, por acaso, ficam aqui atrás, ficam um bocadinho largas, eu vou ter que ir mandar apertá-las. Elas, elas custaram R$39,95, mas isto agora para o verão vai ficar super giro. Continuando na Zara, comprei mais umas calças, estas calças castanhas, beige, mais beige. Eu já as tinha visto uma vez, só que, entretanto, elas esgotaram, mas agora voltaram. Elas parecem ser, assim, um material um bocadinho melhor do que é normal na Zara, ou melhor, é do mais caro na Zara. Elas custaram também a volta dos 40€, sim, foi isso. E ficam super bem, sentam super bem no corpo. Elas são justas, mas aqui embaixo elas são, assim, ligeiramente à boca de sino. E dá para fazer uns looks muito gires com elas. Comprei mais umas calças na Zara. Estas são mais o género de calças de facto. Também são brancas. Custaram R$29,95. São assim, onde não têm bolsa atrás, aquela imitaçãozinha de bolsos. E tem aqui uma particularidade que eu gostei muito nelas. Elas, a parte de trás das calças, é assim. Portanto, vou tentar mostrar isto. A frente é mais curta e atrás dela é mais comprida. Isto fica super giro com os saltos. Eu acho que dá um ar, assim, muito mais feminino. Bom, da Zara foram só estas compras. Na Nasty Girl, também mandei vir algumas coisas. Eu, pois, comprei esta saia na Nasty Girl. É, assim, muito princesa. Eu adorei, adorei, adorei. Vou ter que mandar fazer a vinha, porque isto supostamente fica ligeiramente abaixo do joelho, mas a mim vai-me ficar até aos tronozelos. Ela costuma... Isto não tem o valor. Não me recordo mesmo do valor dela, mas eu posso deixar aqui o link em baixo. Ela é toda transparente, daqui para baixo. Mas tem aqui este forro. Fazendo assim de mini saia. Eu achei super giro. Ainda por cima, eu estou quase a fazer anos e esta saia vai ser mesmo aquilo que eu estou à procura para os meus anos. Mandei vir mais um vestido, mas, entretanto, já está nas caixas para a mudança. Se alguns de vocês lêem o blog, sabem que eu vou mudar de caixa. E andamos aqui em mudanças, mas algumas coisas já estão em caixas, outras estão espalhadas. Portanto, isto está uma confusão. As últimas comprinhas, então. Foi na Levis, comprei estas calças de ganga na Levis. Isto é um modelo, eu acho que isto é um modelo básico. Assim, assim atrás. Elas são quase todas retas, mas depois aqui alargam um bocadinho em baixo. Não é muito. Isto diz que é um 715 bootcut. Não sei. Elas não são totalmente cintura subida. Mas, eu achei super giras. E assentam muito bem também no corpo. E eu já andava à procura de umas calças de ganga há algum tempo, que me assentassem como eu queria e não estava fácil. As últimas compras, então, são dois sapatinhos. Que eu fui à Zillion há umas semanas e vi lá uns sapatos que eu penso que não sejam desta coleção, mas são perfeitos agora para a primavera. Comprei estes, assim, que são aqui abertos atrás. São, assim, num rosa um bocadinho mais escuro. Eu acho que isto é ideal agora para estes dias que está a selinho, está a bom tempo, mas ainda não está aquele calor para andarmos aí já de sandálias. Eu não me lembro do valor dos sapatos. Este aqui diz que é 89,90. Mas eu tenho a ideia que isto foi bem mais barato. Eles recentemente também tiveram com uma promoção de stock-off e estavam com sapatos baratíssimos. Eu não fui nessa altura, mas tenho a ideia que eles também foram muito baratos. Portanto, estes sapatinhos da Zillion, que eu já tenho aqui muitas ideias para os looks que posso fazer com eles. E da Zillion trouxe mais um par de sapatos. Estes aqui são mais mulos. São, assim, numa cor que dá praticamente com tudo. Era o último par que havia na loja, pelo menos neste número. Eu recordo-me de ter falado isso com a senhora, porque tinha pedido outros, porque estes eram de exposição. Ela disse-me que eram mesmo os últimos. Aqui diz que eles custaram 49,90. Eu não sei se foi isto, se por acaso ainda tivo ou desconto por cima. Eu acho que tive. Eles inicialmente eram 79,90. E ficaram, eu acho, 39. Eu acho que isto foi 39,90. E também acho que isto é ótimo agora para esta altura. E vai dar muito, muito jeito. Bom, penso que do Comprinhas tenha sido só isto. O resto está tudo em caixas. Depois posso mostrar-vos as coisas que fui comprando. Há outras que ainda estão para chegar. Mas pronto, se gostaram, não se esqueçam de fazer like e de continuar a ver os vídeos aqui no canal. Beijinhos e até à próxima!